A medida provisória que prorroga até 30 de junho deste ano o pagamento de uma gratificação nos salários dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à covid-19 em Santa Catarina foi admitida pelos deputados. Com isso, a medida de autoria do Governo do Estado vai continuar tramitando no Parlamento e poderá ser convertida em lei. O deputado Coronel Mocelin foi o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça e apresentou o parecer pela aprovação. A extensão da remuneração dos servidores para o período de 1º de julho de 2020 até 30 de junho de 2021. 2. A manutenção dos mesmos valores a serem pagos. 3. A prorrogação da vigência da lei. Desnecessário repetir os argumentos lançados na justificativa da edição da medida provisória 1928 e da lei 18.007 de 2020, vez que desde a sua edição a crise de saúde e a situação desses servidores só tem se agravado. Eu voto, portanto, pela admissibilidade da medida provisória 0.235, barra 2021.